o bolinho bolão se você vier vai estar no meu coração eu odeio esse bolo é foi os dois o 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 aparentemente já começou o horário de verão dos estados unidos é quatro horas e ainda não acabou aqui correção do canadá né o 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